Causada na História apresenta Meroveu e Gil Derivo Meroveu Meroveu nasceu por volta de 411 e morreu em 458 Possivelmente ele era filho de Clódio Meroveu deu nome à dinastia Merovingia Existia uma lenda que dizia que Meroveu era filho de dois pais Um seria o Clódio e o outro um monstro marinho Que podia mudar de forma Outras teorias mais atuais afirmam que a criatura marina Lenda de Meroveu é uma alusão a linhagem sagrada de Jesus e Maria Magdalena Antepassados dos Merovingias Como afirmam os autores de O Santo Graal e a linhagem sagrada Bom, essa teoria foi popularizada posteriormente em 2003 Pelo livro Código da Vinci, escrito por Dom Brau Que depois virou filme e tal Inclusive o filme é maneiro Meroveu foi um grande guerreiro e um líder muito sábio E soube expandir com sabedoria os domínios do povo franco Porque os romanos tinham os francos como seus auxiliares Porém o Meroveu ele demonstrou aos romanos o poder do seu povo como um guerreiro O que ele fazia? Ele atacava as cidades romanas na Galia E pilhava, entrava em conflito com os romanos E depois negociava uma trégua Nessa negociação o que ele fazia? Ele expandia seu território E o Império Romano, cada vez mais frágil Precisava também dos francos para combater outros povos bárbaros E com isso Meroveu e Espantino E com o poder de barganha cada vez maior Eles acabaram estabelecendo e defendendo fronteiras romanas contra outros povos bárbaros Em 451, os romanos, sobre a liderança do general Aécio Convocou Meroveu e seus francos para se unir ao seu exército romano E outras tribos bárbaros contra Átila, o Uno, o flagelo de Deus Que ameaçava o Império E também essas tribos que se uniram aos romanos Átila, por sua vez, também se uniu a outros povos bárbaros E assim marcharam para Shalom Onde teve uma das batalhas mais sangrentas da Alta Idade Média A Batalha dos Campos Calúnicos Com isso, os francos, mesmo participando dessa guerra, dessa batalha Eles tiveram uma vantagem Porque eles receberam boas armas Treinamento, táticas de guerra, essas coisas assim Os romanos eram muito bons nisso Depois de uma batalha muito sangrenta e tal O Átila sofreu uma grande derrota E foi obrigada a bater em retirada E com isso o Império e seus aliados saíram vencedores Porém, seis anos depois da batalha de Shalom Meroveu morreu de morte natural Aos 47 anos E em seu lugar, seu filho Childerico assume a liderança de seu povo Childerico nasceu em 436 E morreu em 482 Muito habilidoso Estrategista E bom negociador também, como seu pai Era um cara muito inteligente também Nas batalhas e tal E era ambicioso também Ele usou a mesma tática do seu pai O Meroveu Ele lutou muitas vezes ao lado dos romanos Em diversas batalhas E com isso ele foi considerado aliado E ao mesmo tempo inimigo dos romanos E com isso ele foi agraciado com terras E estabeleceu sua capital em turné Umas terras que ele havia recebido Com um dos federados do Império Romano Por volta do ano de 463 Os Visigodos Que estavam agrupados no sul da Galha Resolveram expandir E para preservar a Galha O Império Romano Mais uma vez aliou seus francos Liderado por Childerico E assim os exércitos francos e romanos Derrotaram os Visigodos E outros bárbaros que tentaram invadir a Galha O Childerico aproveitando o enfraquecimento do Império Romano Tomou passe dos territórios que foram desocupados Como já falei Ele era um cara muito inteligente A capacidade dele como guerreiro estrategista Só se comparava com o seu apetite sexual O cara era muito mulherengo E todas as mulheres do reino Ele achava que pertencia a ele E por essa razão Ele criou problemas sérios Com outros francos Porque os pais das moças Os maridos Namorados Noivos Pô, os caras ficaram Bolados, né? Pô, o cara Podia vir uma mulher Que queria atacar Irmã E segundo o Gregório de Tu Por esse motivo O Childerico sofreu atentados contra a sua vida E foi obrigado a deixar o trono Foi obrigado a sair corrido Do reino dele E se exilou no leste da Turinja Atual Alemanha Porém Antes dele sair Como ele era um cara muito inteligente O que ele fez? Ele chegou para um cara Que era muito fiel a ele Um amigo dele E pegou uma moeda de ouro Ele falou assim Ó, cara Vou ter que sair fora Porque os caras querem me matar Eu vou fazer o seguinte Pegou a moeda Cortou no meio Deu uma machadada na moeda Ele falou assim Ó, fica com a metade da moeda Eu fico com a outra Quando você perceber Que tá tranquilo Que eu posso voltar Você me envia Esse pedaço da moeda Eu vou pegar a moeda Vou colar uma na outra E vou ver que realmente Foi a Como eu confio muito em você Eu vou voltar E assim ele fez Após oito anos de exílio O povo franco Sem a liderança de Chiderico Encontrava-se Totalmente enfraquecido Vivendo novamente Sob julgo do Império Romano E, pô Então se o O povo já tava reclamando E tal Pô, Chiderico Faz falta E o amigo dele Sabendo que era hora dele voltar Enviou a moeda E Deu outro Ele voltou Casado Com a mulher do O cara Tão safado Que Voltou casado Com a mulher do rei Do lugar que ele ficou Já tinha um filho Com a mulher Que é o Clóvis Quer dizer O cara voltou ainda Com o herdeiro Pro trono O Chiderico Morreu em 482 E acumulou Uma grande riqueza E influência Em 1653 Em 1653 A tumba de Chiderico Foi descoberta Por acaso Uns trabalhadores Que Trabalhavam na construção Próxima igreja De Santa Beatriz E por né Atualmente na Bélgica Encontraram Um grande tesouro Lá O tesouro Ainda Tinha moedas Muita coisa Moedas bizantinas Joias Espadas De uma faca Usada na guerra E duas abelhas Douradas E as abelhas O Napoleão Usava no seu uniforme Bom É bem por aí Mais ou menos Isso aí E assim Terminamos mais um Episódio da série Os Merovingias Causada na história Os Merovingias